O quadriciclin saiu da jaaau! Meu amigo, é hoje, mano. Hoje eu vou levar um mini quadriciclo pra arrumar, rapaziada. Pra quem assistiu o vídeo do Renato, ele jogou o meu mini quadriciclo, mano, na água, tá ligado? Tá cheio de água. Olha, vazando ali, ó. Tá vendo? Pingando tudo ali, ó. Tá ganhando. Mano, é o seguinte. Pra quem assistiu esse vídeo, mano, caiu aqui nesse daqui de paraquedas. Vou deixar um trechinho pra vocês. Do que o meu amigo Renato Garcia fez com o meu mini quadriciclo, mano. Ele teve a coragem de jogar meu mini quadriciclo na piscina. Olha aí. Já era, já era. Puxa, puxa o meu, velho. Puxa, Renato. Calma, mano. Pega, velho. Pega, velho. Pega, velho. Eu tô tendo que se desligar, velho. Você é burra, hein, mano. Pega, velho. A chave dele. Antes não vai dar curto. É. Rapaziada, vocês viram? Puxa, velho. Isso daí já faz mais de dois meses. Foi ano passado que ele jogou meu quadriciclo na piscina. E desde então, meu quadriciclo tá abandonado. Tá deixado as traças de canto, de lado, abandonado. E ele está, sabe o quê? Abandonado. Fala aí já. Abandonado. É o seguinte, rapaziada. Largar as traças. Quando eu levanto ele, olha ali coronado. Ele já começa a pingar, tá vendo? Tá chorando. Ele tá cheio de água aqui dentro. É o seguinte, mano. Você que, né, trabalha muito na piscina lá junto com o Thiago, quem não conhece o Teco Reis aqui, o irmão do Thiago Reis, a mesma cara. Igual. Só que mais bonito. Ah, mesmo tontíssimo. Vamos lá. Memo célebro. Como que funciona aqui? O que que ele dá no motor quando entra água? Explica pra mim. Ele dá calço hidráulico. Isso que eu queria lembrar. Isso. É isso. Ele dá calço hidráulico. É, precisa desmontar o motor e trocar o óleo e funciona. Dá pra tentar só esgotar, trocar o óleo, funcionar, esgotar de novo, pra ver se sai toda água. Se não sair, vai ter que abrir. Nossa, o motor lá vai se for mais. Se não sair. Mas sai sim. Eu tenho fé que sai. Sim, sim. Vai acabar. É o seguinte agora, rapaziada. Vai levar... Não, isso aí já marcha. Igual os caminhoneiros. Hang on. É o seguinte, a gente tá indo lá agora levar um mini quadriciclin pra arrumar. Porque, velho, eu amo muito esse mini quadriciclin. Ele, mano, eu mandava uns graus com ele nervoso. Eu era o único cara que mandava bem no grau com esse mini quadriciclin aqui. Eu não cheguei a ver ninguém, não. Isso aí só em vídeo. É, então. Eu quero andar também. Então, tem que arrumar eles. Ô, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá colocar... Peguei a caminhonete que eu dei pro meu pai, deixei a Land Rover Evoque na pista eu arraso com o meu pai e ele deixou a caminhonete comigo. Olha que troca justa, não? Óbvio. Tem som na caminhonete? Hã? Lógico que tem. Ai, que delícia. Tu, tu, cha, tu, cha, tu, cha, tu, cha. Meu amigo. Vamos pegar aqui o mini quadriciclin. Vamos levar lá? Quadriciclin. Bora, 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 bora. Vai fora, bora, bora, bora. Uou! Daqui a pouco, já já eu sinto muito bem. Calma a boca. Uou, caiu um parafuso, velho. Estragado da grama aqui, velho. Nossa, caiu o mesmo. Caiu um parafuso, agora. Acho que foi da sua cabeça, você que caiu. Pô, esse parafuso é daqui, ó. É, é, é tipo... Não é, não é, não é. Mas já deu um aí. Oi, chefe. Ih, tá aqui outro lugar? Aqui tá sem nada. Ai, eu não tô sem nada. Tá sem carenagem. Mas deu pra levar isso. Vai, bora. Vamos no grau. Vamos colocar aqui em cima. Vai, bora. E o Thiago, ele vai levar o remoto do Renato também pro marco. E ele também estragou. O Renato estraga tudo. Cupim! Cupim! Olha, que estraga do quadro aí. É, dois, três. Vai, gente. Força, gente. Força. Vai, Léo. Oxi. Quer levantar com a mente o bagulho? Vai, Léo. Vai, Léo. Pega do barco. Fragado, vai. Empinou o bagulho. Vai, joga, joga. Arretou. Arré, arré, arré. Arré, arré, arré. Força, rapaziada. Vai, vai. Boa. Tão bom dar apoio moral? Mano, eu fui sozinho. É, mano. Não tem porra nenhuma. Eu empurrei ele com a mente. Sai fora, Tex. Não tem nada. Olha aí, mano. Eu vou colocar... Nossa, e cabeu certinho. Foi. Fixado. Cravado. Ah, não é assim que leva, não? É? Não amarra, não? Lógico que não. Tem quatro rodas aqui. Não vai cair nem pra trás, nem pra trás. Mas aquele ali tem duas. É, mesmo amarrar vai que... Vai que cai. Vai que não. Deu certinho? Deu. Tudo preso. Chacoalhou, chacoalhou? Chacoalha, chacoalha. Todo mundo a bordo no Expresso. Léo da Hornet. Pai Home. Esse carro do meu pai. Vamos ver se meu pai tá cuidando muito bem do carro. Veremos aqui que ele já tem algumas... Algumas sacolas, café aqui no carro. Ou seja, não tá cuidando muito bem. Meu pai não tá merecendo um carro novo 2021. Temos vendo aqui que ele gosta bastante mesmo de café e... Vai dar certo. Por quê? Num cabo. Também gordo. Eu acho que não tô gordo. Bora. A ré é pra frente? A ré. A ré é a ré. Bora, 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 rapaziada. Vai, ô. Tá, moleque. Gigante. Eu posso dar uma ré é pra frente que eu entrava. Bora, rapaziada. Acelerando a todo vapor a caminhonete mais rápida desse Brasil. A caminhonete nova do meu pai. Mano do céu, fala uma coisa pra você. É gostosa a caminhonete, mano. Maciazinha. Deliciosa. Gosto. Ser gostoso. 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 Já estamos chegando aqui na oficina do Thiago Reis, que agora é a TechParts, que o Thiago não é mais dono da TechParts. Aqui é o estacionamento ainda? Opa. Tudo nosso, nada de isso. Uhuuu! É isso que eu tô falando. Chegamos, rapaziada. Bora, 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 rapaziada, bora. Eu quero o bagulho de agilidade, eu quero o mini quadriciclo pronto pra daqui a pouco, hein. Vou falar uma coisa pra você. Vai, fi, bora. Vai, Brandão, você pode pegar as duas. Tá, pega, olha aí. Nós tinha que ter o Brando antes. Amarrei o bagulho e não tinha pronto de nada. Olha o amarrado. Nossa, você amarrou bem, ô. Ele é uma roupa de ciclo. Parece que tava só uma roupa de ciclo. Nossa, aqui. Ele deu uma volta no quadriciclo e falou, ó, tá arrumado. Vai, vou segurar na frente e segurando atrás. Você vai segurando na frente? Tu é, mano? Soltou a boa, rapaziada. Vai, 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 bora, 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 bora. Posso te empurrar? Pode, pode te empurrar. Empurra, empurra. Tá bom. Virou, virou. Capote. Capão é na rampa, Teco Reis. E marcha. Ó, na lenha. É o seguinte, rapaziada. Chegamos na oficina aqui com o meu mini quadriciclo. E, velho, agora em 3, 2, 1, se liga na Mega Reforma. Porque daqui a pouco esse mini quadriciclo vai estar inteiro desmontado. Então, mano, você quer ver um mini quadriciclo novinho? Segura. 3, 2, 1, a Mega Transformação. Música 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 Da sua origem? Vou quebrar o celular pra me arrumar ele, então. É a minha origem, era a assistência técnica celular. A moto do Renato, mas não ia funcionar assim, mano. Por quê? Mano, tá feio, viado. O seu vai estar igual, mas o seu caburador, mano. Por que tá fazendo a mini moto do Renato primeiro, do que fazer a minha? Porque você quis trazer, quis gravar, daí eu falei, vou deixar o Léo à vontade pra fazer o vídeo dele. Já que ele quis voltar o trabalho dele, eu vou ficar fazendo a doação. Humilde, tá? Droga aqui. Ô, tá, é 5 real isso aí? 100 dólares. 100 dólares, mano! 100 dólares? Que é então? Olha essa bundinha, que é grande. Caralho! A moto pode valer 500, né? Porra! Ah, tá. Ó, ó, olha, a moto vai fazer o mesmo procedimento, ó. Tá tudo cheio de microbe aqui, ó. Tá, mano, mas isso aqui não sai. Mas vai funcionar. É pra funcionar. É? É? Fechou. Ah, sai fora, pense que eu não vi o C. Mano, o bagulho é o seguinte, rapaziada. É, como vocês podem ver, ó, tá bastante coisa enferrujada aqui, ó, lá dentro. Então, tomara que o motor do meu mini quadriciclo esteja certinho, né? É, qual que é o pior de acontecer aqui? Tipo, da calça hidráulica? É. A pior coisa. É. Aí é só tirar água, vai ter que esgotar o óleo, ver se liga. E como a gente parou e não tentou funcionar, daí não conseguiu beber, ó. É, não, não funcionou nem uma vez, não funcionou nem uma vez. É, não, uma coisa dentro, sabe? Aham. Ó, né, o enterrujo ali na camisa, risco, começa a fumar. Entendi. Aqui seu cabordadorzinho. Ah, tirou já? Agora tem que desmontar o cabordador? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, eu não sei o que tá acontecendo aqui, tá chovendo mais aqui dentro dessa roda do que fora. É, mano, isso aqui tá lembrando lá das... Das antigas. E nas antigas, é só rolê de bikes. Hoje nós tá... Já pego agora que... Não, o seu tom de água caindo. Essa é água, tá caindo água mesmo? É, água, 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 água. Mentira. Olha o tom de água, ó. Nossa. Olha aqui, Léo. Nossa. Como que vai funcionar, mano? Nossa, credo. Que nojo. É, vai ter que fazer a mesma coisa que o do Danato ali, ó. Toda manutenção bonitíssima. Estou aqui, entendeu? Entendi. Mano, você é mancada? Você aí de casa. Vocês aqui, gente, junto. Vocês, vocês todo mundo. Vara, né? Eu sou um menino tonto. Vou dizer uma coisa. O que que eu posso jogar do Renato, que é de automobilístico, que anda com a gasolina na piscina, pra ele sofrer a mesma coisa que a gente tá sofrendo hoje? Eu acho que o seguinte, né? Que é? Eu vou jogar de esquiar. É que as motos, como já disse que... Ele deve ter isso na cabeça da propaganda, entendeu? É, do ameaça. É que motos, como já disse que... Daí, ele falou... Mano, a mod motocross dele. Tá deixando parada, eu vou fazer funcionar e vou pular com ela lá dentro. Tá, se eu fosse, não mexer com aquela moto. Não mexe, não. Porque aquela é muito ruim? Ah, troca a foto. Olha, se você quiser gastar muito dinheiro... Não, ele tá fazendo gastar quanto dinheiro aqui? Ah, eu vou cobrar a cara, viu? Então, vai cobrar dele. Ele derrubou. Não, aquela moto eu não quero nem pegar pra mexer. Eu nem mexo. A gente abriu o motor daqui lá e fechava, né? 3 mil reais, no mínimo. Ah, o Renato paga? Daí, ele não tá pagando... Aí é um acordo entre vocês, né? Nada de acordo, nada feito aqui. Porque quem tá perdendo nosso tempo aqui, arrumando as coisas aqui, é nóis, né, Tiago? É, e... E é tempo, mano. Porque se a gente não para o nosso dia pra arrumar isso aí, fica parado lá. Ninguém vai arrumar. É mesmo, Tiago. É, obrigado. Então arruma aí, Tiago. Tiaguinho do céu. Vamos ler! Já chegou. Tiago tá gravando também? Tá gravando, Tiago. Filma aí, Tiago. Filma aí. Você vai ver o que vai acontecer. Vamos ver. Nossa. Não, não tá sendo nem por baixo. Tá sendo pela tampa. Tá aberto. Caraca, isso eu nunca vi na minha rada. Olha isso aí, Tiago. Olha e vomitou. Olha isso aqui, cara. Isso eu nunca vi na minha vida fazer isso. É a primeira vez que eu vi. Mano, a dúzia. A água tá saindo pra trás, Viago. Nossa, saiu pelo negócio. Saiu pelo negócio de tirar, colocar óleo. É. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Caramba, mano. Tiago, mano. O Renato acabou com o meu amigo. Acabou? Não, viado. Ideia. Não, isso aqui não fica pronto hoje. Tem que deixar aí. Ah, sério? Não, sério. Isso, mano. Não, sério, isso, mano. Tá muito ruim quando você... Vai bater rolamento. Não, viado. Mano do céu. Eu nunca vi isso na minha vida inteira. Nem eu. É a primeira vez que é. A única vez que aconteceu isso. Tinha que ela me ensinada na minha cara aqui, ó. De onde? Deitada aqui, mano. Vai, então. Ajuda, 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 ajuda o Renato. Renato tá querendo ajudar aqui a gente. O mecânico fazer isso aqui, ele cobrou a água, ele não pode. Não, não, não. Ó, vamos fazer o seguinte, né? Não, vamos esgotar, vamos esgotar. Vou esgotar embaixo, vou esgotar embaixo. Isso, esgota, esgota. Ó, parece esgotar de cana. Calma aí, quer um pouquinho? Olha aqui, rapaziada, mano. O bagulho tá muito feio. Parece lavagem de porco. Não, que? Lavagem? Não, não é que você é do sítio. Tudo que você tem que ver é cavalo, é porco? Lavagem. Ah, lavagem é o que? Comida de porco. Ah, eu entendi. Lavagem o porco. Não, não, não. Eu também? Quem pensou que você lavar o porco, deixa nos comentários. Quem é do sítio, sabe? Lavagem, quando você junta, tipo, resta de comida com... Eu até parei de porco, aí vamos ver. Vai, vamos ver aqui. Vamos ver aqui como é que tá a situação aqui agora, presente nesse momento. Vai. Vamos ver, vamos ver. Nossa, estou bem, rapaziada. Lavagem o porco. Vamos ver se vai cair muita água daqui. Não costa, claro. É. Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vai! Vai, mano. Vai, gente, assim, achado, né, Tiago? Nossa. Vai, louco, Tiago! Ai! Olha aí, a cor da água. Caramba, mano, tá descendo a cor da água, tipo branco. E você que era pra descer óleo? Era pra descer óleo, Tiago? Era pra descer. Agora tá começando a descer, tá começando a descer. Nívio, você vai 900ml, tem mais de 2,5 litros de água. Sério? Nossa, rapaziada, olha isso aqui, ó. O quê? O quê? Não, não, isso é 600, só. Tá louco, isso é um motor de viso. É, ô. É 125, tem 900ml. Olha isso aqui, rapaziada, descer. Ô, vai encher o baldinho, vai ter que trocar o baldinho. Mano, eu tô acreditando que tem tanta água dentro. Eu nunca vi sair água, por cima, logo com óleo. Esse vai ser o título do meu vídeo. Eu não estou acreditando que tinha tanta água no meu mini quadro de ciclo. Caraca. Mano, é certo? Então, enfim, galera, o quadro de ciclo do Léo vai ficar por mais tempo. O teu nicho também vai me ajudar. Mano, tá caindo muita água com óleo. E, mano, esgotando tudo aqui, a gente abre o motor. Vai fazer uma limpeza. O Thiago tá fazendo limpeza lá no carburador. Thiago, vai ter que deixar mais tempo aqui, então. Tempo, porque daí, o que que acontece? O que que vai ter que fazer? É, lava a mão aí, ô, gente. Tem que dar banho químico também. Boa. Desmontar, já pegar essa parte, engraxar tudo bonitinho. É, tá vendo, rapaziada, que tá tudo enferrujado? Depois vocês vão ver. Vai ficar tudo no ovinho, mas vai ter que ficar mais um tempo aqui no fim. Não pode mais tacar, tá ligado? Ah, não, claro que não. Falar pro Renato, eu não sei nem por que ele fez isso, mano. Ah, ele só sabia que ia dar bota, já. Falar pra ele pagar, mano. Vai ficar caro isso aqui, mano. Tipo, é muita hora técnica mexida na mini... Na mini, 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 mini quadriciclo, cara. Então, rapaziada, tá aqui o mini quadriciclo. Vamos partir pra casa, vamos partir pra casa. Vamos partir pra casa, filha da puta, desgramado. Diversa. Mano, eu vou deixar de pedir por aqui, então. Se você gostou, deixe muito like. E você, como foi mecânico, um dia, não sabia também. Vai ter que colocar assim, vai ter que colocar... Né, 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 Té, vem aqui. Vamos ver. Vamos colocar o óleo. É, explica, porque eu tinha... Vai de novo, vai, 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 até parar de sair bem. Até que eu passei o óleo. Vai ficar branco, deixa eu ver a gente começar na hora que ligar ali. Sério? Ela bate o óleo com a água e vira no... E se ligar, né, se não tiver que trocar o motor. Nossa, Renan, fala mais não. Pode lavar o porco lá, vai lá, fala lá, vai lá. Vai lá, mano. Mano, a moto nova dele é o Titã-120. Mano, então é o seguinte, vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Teco. Miguel não fez nada, então nem... Fez a passada. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.